Música Estamos de volta, é o quarto bloco, nós temos agora no início a música e a criatividade do nome engole o choro, o choro que ajuda a engolir o choro. Então nós temos o Fernando Venturelli que vai falar alguma coisa sobre o grupo, além do mais ele é o compositor da próxima música que eles vão apresentar com a palavra, Fernando Venturelli. Bom dia a todos, nosso grupo engole o choro teve suas origens no ano passado, quando os integrantes aqui decidiram se reunir para estudar, considerando que o choro também é uma escola para a gente, não só pelo gosto da música, mas para poder tocar, estudar juntos. E dessa roda semanal no bairro onde a gente mora e inclusive estuda, a gente acabou decidindo formar o grupo. E durante esse tempo o nome veio de uma brincadeira até, de uma situação que além de músicos, nós também somos professores de música. E durante uma aula teve essa ideia de alguns alunos, crianças, que diziam que a mãe, quando fazia birra, a mãe falava, engole o choro, menino. E a gente, em busca de um nome, acabou, essa história acabou prevalecendo, e nós escolhemos levar adiante isso. E sobre a música, eu gostaria de dizer só que ela também foi resultado desses nossos encontros. Ela foi composta exatamente pelas ruas, por isso ela leva esse nome, num clima de reverência e despretensioso, uma ideia que veio, assim, eu acabei aproveitando a ideia, só que eu precisava sair para ensaiar com os colegas, inclusive para tocar na roda. Eu falei, eu não posso perder essa ideia. E fui cantarolando na rua, colocando uns acordes, e ela acabou surgindo, vindo, e nós vamos apresentar para vocês. Espero que todos gostem, não só da música, mas da banda, e podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto